Mesmo não podendo ir até a Festa Junina, a Festa Junina vai até a nossa casa. Eu com certeza estou comemorando já esse período com doces típicos, comidas típicas e é uma delícia. Exatamente, Ju. Isso é muito bom. Mas tem gente que não consegue comer aquele pé de moleque, sabe a dificuldade de morder algo mais resistente. Vamos falar um pouco de conforto mastigatório, isso é tão importante. Isso, exato. Ju, no ano passado, na festa de Santo Antônio, daqui de Americana, nosso padroeiro, o paciente veio. Falou, doutor, fui comer um pastel na feira, ali na festa e não consegui. Minha dentadura inferior, um pastel, que pra gente é uma coisa banal, nem precisa ser um pé de moleque. Algo que tem que exigir um pouquinho mais da força mastigatória. Ela veio, fez o tratamento, passou um tempo, falou, doutor, estou comendo de tudo. Então fez o tratamento com o protocolo. Então os implantes, eles garantem a força da mastigação, a confiança de comer num lugar, depois que tudo normalizar, de sair pra uma festa. Ou mesmo em casa. A gente fazer ali com nossos familiares que moram junto com a gente, com segurança, nesse tempo que a gente tá vivendo. De comer com liberdade, sem aquele medo, isso eu posso, isso eu não posso. O tratamento é mais simples do que você imagina. E se você já se habituou a sua rotina de não como isso, não como aquilo, para com isso. Venha até o OralSim, essa equipe super preparada está aguardando pra você pra mudar essa realidade na sua vida. Vamos deixar o contato pra todos? Vamos lá. Rua Doutor Cândido Cruz, número 664-3408-3090. OralSim? Sua referência em implantes dentários.